O anfiteatro do Centro Universitário de Pato Branco recebeu acadêmicos, professores e muitas lideranças, entre elas vereadores, prefeitos, chefes de núcleos regionais e pessoas que tiveram papel importante na criação do curso de Medicina em Pato Branco. Entre elas, João Carlos Pedroso, mantenedor da então FADEP, Eliseu Bertelli, diretor na época, e Augustinho Zucchi, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná, na época prefeito de Pato Branco, além de diretores do grupo AFIA, de quem o UNIDEP é uma das unidades. É uma vitória de todos e a expectativa é de entrega de pessoas antes de mais nada e profissionais incríveis com talento perceptível e com uma capacidade de transformar vidas e de atender, de cuidar de pessoas também de uma maneira muito diferenciada. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, também se fez presente e destacou o papel de uma instituição na formação de médicos necessários para a atenção básica à saúde. Esse edital foi muito importante dez anos atrás, eu era prefeito, a nossa Frente Nacional dos Prefeitos fez um movimento a favor disso, inclusive, e por isso a alegria está aqui hoje em Pato Branco, partilhando com todos aqui, um momento importante, que você abre uma faculdade e, claro, todo mundo acha que é um incentivo, é uma coisa muito boa, mas quando você termina a primeira turma, você dá um grande passo. Daqui para frente, outras turmas vão vir e isto se transformará em um celeiro de renovação de recursos humanos para a saúde, na área da medicina, recursos humanos efetivos para formar médicos a favor de atender a população brasileira e paranaense. Ana Escobar, médica doutora em pediatria, professora da USP, membro do Comitê Médico do Grupo Áfia, também comunicadora em saúde e com mais de 3 milhões de seguidores em redes sociais, falou sobre o futuro da atenção primária à saúde na era da telemedicina e inteligência artificial. A telemedicina e a inteligência artificial são o futuro, de fato, da medicina. Acho que sim. Então, mas a gente tem que ter uma telemedicina e a inteligência artificial por trás da telemedicina éticas, embasadas na relação médico-paciente e, assim, no respeito ao paciente acima de tudo. Quando isso acontecer, a gente vai estar feliz. Isso pode ser colocado em prática na atenção primária à saúde? Muito. Pode ajudar a população, principalmente populações em áreas mais carentes? Muito. E eu acho que o futuro vai por aí. A palestra foi alusiva à formatura da primeira turma de medicina do Unidep, com 46 profissionais que vão trabalhar na região e em outros lugares do Brasil. Uma boa parte dos nossos alunos está aqui na sétima e oitava regional de saúde. E o oeste cataridense, que fornece muitos alunos para a instituição, também tem muitos alunos lá. Mas a característica principal é que eles se distribuíram para o interior do Brasil. Nós temos alunos na capital, Curitiba, temos três alunos trabalhando lá, porém, todos os outros 43 estão no interior, trabalhando nas unidades básicas de saúde, estão levando saúde para quem, de fato, precisa, né? Onde há carência desse profissional. O retorno que nós temos tido dos campos de prática, onde eles estão inseridos, não só na região sudoeste, mas também Curitiba, região metropolitana, é muito positivo. Temos recebido excelentes feedbacks de uma qualidade de formação e, principalmente, uma qualidade de relação humana. Então, o nosso sentimento até aqui é de dever cumprido. Ao final do evento, 11 autoridades que contribuíram para a criação do Unidep e do curso de medicina foram agraciadas com láureas.